Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre o caso Nardone e o caso aí da Suzane Richthofen, sobre a questão aí da saídinha da prisão deles nos dias dos pais, das mães, enfim Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em banco de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu Todo mundo fica indignado, né, como pode os Nardone saírem nos dias dos pais, sendo que eles mataram ali, jogaram da janela a menina Como pode Suzana Richthofen sair da prisão nos dias dos pais, das mães, né, sendo que ela foi a mandante aí do crime onde pai e mãe foram brutalmente assassinados, né, e no caso dos Nardone também a menina teve aí um crime de hondo foi jogada de uma janela, enfim, é algo que nos deixa sem explicação, né, não faz sentido a pessoa sair no dia dos pais sendo que matou os pais, no caso dos Nardone, sair no dia dos pais, sendo que não tem mais filha porque matou a filha, né Inclusive o padre Fábio de Mello questionou isso no Twitter, recebeu várias críticas aí, acabou saindo do Twitter para preservar a sua saúde mental, porque estava sendo extremamente criticado por ter dado a opinião dele que ele também achava isso um absurdo E a pergunta que não quer calar é por que esses caras cometendo esses crimes ainda tem direito a saídinha Isso é algo que não vai acontecer somente com eles, né, todos os presos que cumprirem aí determinados requisitos como estiverem presos em situação de semiaberto, tiverem cumprido um sexto da pena, né ter um bom comportamento, isso é visto no momento que eles conseguem a saídinha aí eles conseguem este benefício E por que afinal os juízes, né, todo o aparato judiciário oferece esse tipo de benefício para os presos? Porque eles acreditam que um dia esses caras vão sair da prisão e eles precisam aí, aos poucos, serem reinseridos na sociedade Existem algumas regras que eles têm que cumprir para essa saídinha Então eles saem, têm que dar o endereço exato onde eles vão ficar não podem ficar em baladinhas, em festinhas Enfim, se eles quebrarem alguma dessas regras, né eles acabam perdendo esse benefício E o que muitas pessoas questionam é o seguinte Tá, mas isso deveria ser aplicado para quem cometeu um crime hediondo E eu acho, gente, esse questionamento muito pertinente Porque a pessoa, querendo ou não, ela tirou uma vida humana Ela tirou toda a possibilidade de existência do outro Então, ela, por ter feito isso, deveria ter a sua liberdade, na minha opinião, cerceada Ela deveria não ter acesso a determinados tipos de coisa Porque ela finalizou a história de vida de um outro ser humano Ela matou o outro ser humano Para o outro que foi morto, não vai ter mais nenhuma possibilidade de existência A pessoa não vai ver mais o sol nascer Não vai, ela matou Uma pessoa que comete este ato E a gente tá falando nesses dois casos específicos da Suzane e dos Nardone De uma forma muito cruel Não foi, por exemplo, legítima defesa E no caso da Suzane, houve planejamento Houve toda uma preparação do cenário para que o crime acontecesse Quer dizer, de fato, eu fico um pouco reticente em relação a essas saidinhas Obviamente não são todos os presos que têm essa saidinha Como eu falei ali, os critérios precisam ser preenchidos E tem alguns presos que eles estão em uma situação de periculosidade máxima Chimbinha é um caso desses Que ele não sai Chimbinha foi aquele cara que simplesmente degolou Estuprou, depois matou, degolou Aquela jovem junto com seu namorado Foi um caso muito famoso aqui em São Paulo, enfim Esse daí não sai, né? Existem uns que inclusive oferecem perigo, né? Para a sociedade Imagina um chimbinha da vida na sociedade É um psicopata, é uma pessoa que oferece risco real A gente sabe da importância dos pais na nossa vida Eu sempre falo aqui nos vídeos Inclusive para estruturar o nosso psiquismo A função paterna é vital Hoje é dia dos pais, né? Eu quero desejar o feliz dia dos pais Para todos os pais que estão me assistindo Se relacionem bem com seus filhos Amem os seus filhos A paternidade é algo crucial Para uma sociedade bem estruturada Você é responsável por criar um cidadão Um cidadão... Eu tô de bem, não gostaria de falar essa palavra Mas tudo bem Um cidadão aí Bom Que faça coisas boas para a sociedade Que gere bons frutos, né? Que tenha uma função real Que sirva bem na sociedade, né? Em todos os serviços profissionais Então é disso que a gente precisa E tudo começa no núcleo familiar Porque a família é responsável aí Pelos contatos primários Que essa criança vai ter com o mundo, né? Então pense bem Como você está sendo como pai, né? Você está provendo aí o necessário Para o bom crescimento físico Psíquico, emocional dessa criança Você é um pai presente, sobretudo Você conversa com seus filhos Você fala frequentemente O quanto eles são importantes para você Você ensina coisas legais Você participa ativamente da vida dos seus filhos Eu acho que isso é fundamental Eu tenho certeza que A gente fazendo isso A gente vai estar construindo bases solidificadas aí Para uma sociedade onde cada vez menos Existem pessoas como Nardones Como Suzane Richthofen Seja um pai presente Não importa se você está ou não está mais Com a mãe do seu filho Mas para o seu filho, seja presente Não aparece só de vez em quando, sabe? Para tirar fotos, selfie Para ficar fazendo stories E no dia a dia, nada Cumpra com a sua função de pai Pague pensão Esteja presente mesmo Dialogando Conversando com esse filho Porque isso faz toda a diferença E vocês de casa? O que você achou sobre isso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu falo por aqui Inscrever-se Apenas vão ter que você já estar inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande E até a próxima Tchau